Olha o passarinho! Mais longe! Mais longe! Mais longe! Não, não, peraí! Mais perto! Mais perto! Mais perto! Mais perto! Mais perto! Ah! Meu papo! Ah! Quá! Quá! Você não é um pato pra fazer quá! Quá, quá? Não! Você é uma galinha! Miau! 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 Quem faz é o gato! Miau! É o gato! Você é uma galinha, lembra? Miau! 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 É o cachorro! Miau! 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 Atenção para a apresentação final.